Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou ficar mais devagar, não tô triste, não tô doente, mais ou menos, mais ou menos doente. Vocês sabem que eu sou enxaquecosa, né? Eu tenho crises de enxaqueca bem fortes e eu tô com enxaqueca há quatro dias. Quatro dias, gente, que não passa, não me larga. E então eu já tô assim devagar, quase parando, porque eu já tô nauseada, eu tô cansada, sabe? Minha cabeça tá pesando, então eu tô devagar. Não vou deixar de fazer o vídeo por causa disso, porque se eu parar a dor de cabeça não passa. Eu fiquei três dias sem fazer nada, gente, parada, e não adianta, ela não passa. Então eu falei assim, ah, vamos à luta. Então eu vim gravar o vídeo, mas eu vou estar assim, mais devagar, tá bom? Mais lerda. Ó, eu vou fazer esse tema de vídeo porque eu recebi um comentário nesse tema de vídeo que eu fiz há alguns meses atrás. Na verdade, já tem um ano que eu tinha feito esse vídeo. E aí eu alivrei esse tema. Então eu vou fazer esse tema de novo aqui no canal com vocês, basicamente, os mesmos perfumes que eu botei da outra vez. Mas botando alguns diferentes. Gente, esse tema vai tratar sobre perfumes que compraram depois de sentir o rastro em mim. E eu sei que as pessoas compraram porque elas me falaram, tá? Não é porque eu fui atrás, não. Elas me falaram. Eu vou começar com este danadinho aqui, ó. Que é o Grace Midnight da Rino Dê. Lindíssimo, que ainda tá na promoção. Então já vem com o meu jabá, que eu sou consultora Rino Dê. E você pode comprar ele no meu espaço pela promoção de R$94. E ainda tem uma outra promoção, que é o Grace por R$94, mas um creme pra mãos, que é a luva de silicone. A mais famosa da Rino Dê. E você leva os dois por R$100, né? Fica R$99, se eu não me engano. Vale muito a pena porque a luva de silicone é carinha. Ela é bem mais cara do que isso, tá? E ela é ótima também. Mas voltando aqui ao Grace Midnight. Na verdade, eu quis esse perfume por causa das resenhas que sempre elogiaram muito. E eu comprei esse perfume bem na época que eu tava trabalhando no cursinho. E eu dava aula pra adolescente, né? Adolescente e adulto. Que era cursinho preparatório. E aí eu tava usando esse perfume toda feliz. Toda serelé, pipipona. Eu acho que eu já contei aqui. Mas ele já foi minha assinatura. Já usei esse perfume somente ele, assim, por muito tempo. E uma das minhas alunas, que também vende R&D, não conhecia esse perfume. É um erro de algumas consultoras. É vender e não conhecer o próprio produto que vende. Eu sei que não é todo mundo que consegue comprar de tudo pra experimentar. Mas a gente que vende o produto, se a gente não conhece, a gente não consegue falar sobre ele. Indicar pras pessoas. Então, assim, meninas revendedoras, eu sei que é difícil. Mas vamos tentar conhecer os produtos que a gente vende. Porque isso vai ajudar muito, tá? A vocês mesmos e aos clientes, claro. E aí, gente, eu tava com esse perfume aqui no cursinho e ela veio me elogiar. Falar que tava cheiroso. Cheiroso, deixando cheiro pelo corredor. E ele é muito forte, né? Grace Midnight. Nessa embalagem, até na nova. Eu tive ele na nova embalagem, mas sumiu. Mas eu tive ele na nova embalagem também. Já tem até vídeo aqui no canal. E ele é um perfume bem atalcado. Ele tem um cassis muito gostoso, né? Que é um frutado suculento. Ele tem uma nuance mais marcante. Perfume, assim, pra noite e tal. Inverno, né? Perfumão, gente. Perfumão maravilhoso. E aí, ela veio elogiar e perguntar que perfume que era. E quando eu falei que era da Rino dela, eu falei assim, mas é um vento? Falei, pois é. Ela vendia e a mãe dela também. Ela foi pedir um pra ela depois que sentiu em mim. E eu acho isso muito engraçado. Porque era o perfume que ela vendia. Né? E ela não conhecia, não sabia, não reconheceu o cheiro dele. E o Grace, ele é assim, gente. É um desses perfumes que, por onde a gente passa, o rastro cativa. Faz as pessoas perguntarem, elogiarem. Ele é perfeito, tá? Quem gosta do Black Opium, tem aqui um similar que eu diria que é basicamente um irmão gêmeo. Né? Muito, muito parecido. Tá na subacromoção na minha lojinha, tá? Se você comprar lá na minha lojinha e precisar de algum auxílio, pode deixar um comentário aqui no vídeo que eu te ajudo, tá? Pra rastrear seu pedido, pra ver se foi postado tudo certinho. É só comentar no vídeo mais recente e aí eu consigo te ajudar, tá bom? Ou lá pelo Instagram também. Esse daqui, talvez, vocês se admirem dele deixar tanto rastro que é o Por Blanca Noite. Já tenho ele também há muito tempo. O Por Blanca Noite, gente, ele já foi o meu Por Blanca favorito. É porque depois criaram o Serenity e aí, meu coração foi roubado pro Serenity. Mas eu gosto muito do Noite, mais do que do tradicional, que eu já enjoei. O Noite, ele tem um cheiro que me remete também a um cheirinho assim de sabonete. Eu queria evitar o cheiro, não vou borrifar, não. Senão vai ficar muita informação aqui na minha cabeça já enxaquecuda. Ó, ele tem um cheiro que me remete muito a sabonete e alguma fruta cítrica. Eu já vi gente falando que sente cheiro de maracujá. E eu também sinto, tá? Um cheirinho assim de cítrico mais azedinho. Mas com um floral branco tão bom, cremoso, gostoso. Ai, gente, é um cheiro de gente muito limpa e muito especial. É cheiro de gente especial. Eu adoro, inclusive, falando de gente especial, não sei se eu já senti em você, dona Cássia. Minha amiga Cássia, mas eu acho que combina com ela. Não sei se ela tem, mas é um cheiro que me remete assim. É, gente, de bem com a vida, feliz, bonita, cheirosa e limpa. Tá? Cheiro do por blanca à noite. Delicioso. E também já me aconteceu, da minha madrinha até, que senti, perguntar que perfume que era. E eu falar qual foi. E ela depois encomendou e eu vi lá na casa dela. Essa daí ela não me contou, não. Eu vi aí, eu falei, madrinha, a senhora comprou, né? Ela, ai, comprei porque eu gostei. E ela só usa Avon, até hoje. Mais de 70 anos que ela tem. Ela tá... É, mais de 80, minha madrinha. Já tá com mais de 80. Lembrei agora, mas 70 nada, mais de 80. E acho que ela tá com 8.4. E ela sempre comprou Avon, só usa Avon. E ela tem condição até de comprar coisas mais caras. Mas ela gosta muito da Avon, sabe? Desde sempre. Ela sempre usou os perfumes e eu conheci muitos perfumes da Avon com ela. Esse aqui ela conheceu comigo. Vou entrar numa tríade do Boticário aqui. Porque teve uma época, sim, que eu comecei a gostar de perfume. E a marca mais acessível pra mim, não de valor, mas de eu ter acesso. Era o Boticário. Porque é como eu falo, né? Tem uma em cada esquina. Então tinha uma bem na rua do meu trabalho, gente. Aí toda vez... Eu tinha um intervalo de almoço muito longo. Aí toda vez que eu saía pro almoço, eu ia no Boticário e cheirava tudo. E aí eu comprava de tempos em tempos, né? Pelo menos todo mês eu comprava um perfume. Aí alguns eu conheci... Eu instiguei outras pessoas a comprarem também. Um deles foi o Florata Flores Secretas. Esse meu aqui, basicamente, já acabou. Tem um olhinho só pra dizer que tá aqui. Mas eu não uso esse perfume, por isso que eu não recomprei. Mas ele é tão bom. Ele é um perfume muito gostoso. Duas Floratas, ele é um dos melhores. Depois do Florata Red e do My Blue, ele é o que eu acho, assim, mais forte. E dos que ainda estão em linha, né? Muito bom. Porque o amor de lavanda também era ótimo. Ele tem um cheiro de fruta que mistura fruta vermelha, fruta cítrica. Mas ele também tem o figo. Que é uma fruta diferenciada, né? O figo a gente não sente tanto por aí. Eu nem sei como é exatamente o cheiro do figo. Mas como eu sinto alguma coisa levemente amarguinha no começo desse perfume, não sei se é ele. Mas é uma nota mais exótica pra mim. Eu acho que pode ser o figo, tá? E ele fica amadeirado na minha pele também. Não fica muito amadeirado, mas fica bem amadeirado. Então eu consigo sentir outras notas? Consigo. Mas as madeiras sobressaem. Eu acho que é por isso também que eu não recomprei. Eu não sou tão fã de perfume tão amadeirado assim. Como em mim fica, né? Mas a maioria das pessoas elogia muito esse perfume, tá? É um dos Floratas, assim, que a galera mais gosta. Tanto que teve um bafafá aí do Boticário falar que ele ia entrar numa promoção e ele não entrou. A pessoa ficou bem chateada, né? Outro é o Liss, o Liss tradicional mesmo. Esse é batidão, né, gente? Toda vez que eu faço vídeo de perfume batido, vocês comentam disparado. É o Liss, o Liss, o Liss. Tá em todo lugar. É arroz de festa real mesmo. E o Liss, ele não em vão. É o perfume que a gente se sente em todos os lugares, né? Porque ele é um perfume também que tem em todas as marcas. Eu acho que a sua Natura não tem um Liss. Mas, assim, a Jequiti tem, a Eudora tem, sabe? Um cheiro muito... Até o próprio Boticário tem outro parecido com ele, sem ser da linha Liss, que é o Capricho Hello Stars. Então, eu acho que é um cheiro que a gente vai sentir mesmo, sendo liso ou sendo um primo. Porque é muito cheiro de frutas vermelhas e alguma sensação, assim, de flor, né? De flor fresca daquelas flores do campo, né? Flores do campo e morangos azedinhos. E o Liss, em especial, ele tem açafrão e madeiras. Então, a gente consegue perceber que é o Liss, por causa do toque amadeirado e esfumaçado. Tem quem sinta cheiro de cigarro, né? Cheiro de borracha, já falaram. Mas, eu acho que vai depender da pele. Na minha pele não ressalta nenhuma nota negativa, nada ruim. Eu acho que ele é gostoso. Ele até tem um açafrão meio enjoado no começo, mas some rápido. Então, também não considero isso algo negativo, né? E também, gente, já fiz aluno comprar o Liss, sabe? E usando pro trabalho. Dá pra ver como eu até usei aqui bastante, né? E uma aluna minha perguntou o perfume era. Ela comprou e até hoje ela usa. Não dou mais aula pra ela, né? Que ela passou de ano e eu só fico com o sétimo e o oitavo. E ela já tá no nono. E até hoje ela veio me abraçar e ela tá cheirando a Liss. E esse aqui, curiosamente... Ah, tinha um outro pão de cara pra falar. Deixa eu falar desse que eu já peguei aqui. Botei no colo e esqueci. Curiosamente, quando eu usei esse daqui e eu fiz alguém gostar e comprar, eu ainda não tinha o perfume. Eu tinha uma amostra dele. Esse é o Desobediente da Candice Berenice. Inclusive, eles lançaram um outro Desobediente, que eu nem sei como é que tá chamando, que é um rosinha. Tô doida pra conhecer, mas esse aqui é o tradicional. E eu tinha uma amostra dele. E na época eu tinha uma loja da Candice Berenice no shopping. Não sei se ainda tem, porque eu não moro mais perto desse shopping. Mas eu lembro que eu comprei um negócio de maquiagem lá, uma caneta delineadora, e eu ganhei a amostra do Desobediente. E tava usando. E uma menina que trabalhava comigo, sentiu o cheiro, perguntou o que perfume era. Eu falei, ela comprou primeiro que eu. E ela ficou usando e eu senti o cheiro nela. Ela achava muito bom. Aí, muito tempo depois, a minha amiga Fabi da Delicada Cosmetics me deu esse daqui. E eu acho ele muito gostoso. Não sei se tem lá na lojinha dela ainda, mas vocês podem falar com ela, tá? Vou deixar o contato dela na descrição, porque ela consegue fazer umas promoções especiais. Então, eu indico muito que vocês comprem com ela. Ele é muito bom. Ele, inclusive, parece com o outro que eu vou mostrar aqui, do Boticário. E isso eu tenho certeza que ela tem. Mas eu acho ainda que esse daqui é mais gostoso. Ele é bem doce, com bastante frutas vermelhas, uma sensação atalcadinha, e umas nuances, assim, florais, né? Um cheiro de flor delicado. Ele é muito comparado ao lá no Itressor. Só que o lá no Itressor é DT, que não é tão especiado e nem tão esfumaçado, tá? Aí, o outro que eu falei, ó, é esse daqui, Coffee Woman Sense. Gente, deixa eu só fazer um comentário com vocês, que se eu não fizer com vocês, vou fazer com quem? Eu odeio esses frascos emborrachados do Boticário. Ó, que o do Florata e o dele... Olha como é que fica sujo, gente. Que nojinho. E sabe por que que fica assim? Da minha mão de você pegar, naturalmente, Esse daqui, eu até andei levando na bolsa. Então, justifica que ele tá mais podre. Mas esse daqui, eu acho que eu nunca levei ele na bolsa, não. Porque ele é pesado. E ele ficou muito nojento, gente. Ó, ah, que horror. Ficou descascado, melecado, fica grudento. Não gostei. Não gostei desse emborrachado. Não é pela estética. É mesmo pelo uso, né? Pela funcionalidade. Ficou esquisito. Mas aí, voltando. Eu acho que o Coffee Sense parece com o Desobediente. Mas o Coffee Sense, ele tem muito patchouli. Eu sinto o patchouli de longe. Ele também tem as mesmas frutas vermelhas, O mesmo atalcado, as mesmas nuances florais. Agora, cadê o café? Eu sinto o café. Mas quase nada. Eu brinco que o café passou correndo lá atrás, assim. Porque eu não fico sentindo cheiro de café nele, não. Ele, pra mim, é bem parecido com o Desobediente. Mas é muito patchoulizudo. Eu consigo sentir muito o cheiro do patchouli. Então, eu acho que isso faz ele ser, talvez, um pouco mais marcante. E um que eu tenho uma história engraçada, que é o Biografia e Assinatura. Quando eu comprei esse perfume, né? Todo mundo também só falava dele no YouTube. Ele ficou, assim, super popularzão. E aí, uma moça tava vendendo ele na OLX. Eu fui e encontrei com ela no centro da cidade, aqui onde eu moro. Mas era um dia de muita chuva. Ela era consultora, né? E era um dia de muita chuva. E ela levou no saquinho da Natura mesmo, de papel. E eu tava sem guarda-chuva, porque... Como é que eu vou explicar isso? Sabe quando você sai sabendo que tá chovendo, mas ainda não tá? Aí você fala assim, vai dar tempo de eu chegar lá e voltar? Não deu. Aí eu tomei muita chuva e tava com o saquinho dele na mão. Eu fui correr, assim, pra entrar na plataforma do trem, né? Na estação de trem, porque o trem já tava chegando. Eu fui correr pra entrar na chuva com um sacolinho de papel. Rasgou, acho que o impacto da gente correndo, né? Que já tava molhada. Rasgou e esse perfume voou longe. E eu pensei que eu tinha perdido o perfume. Aí eu fiquei desesperada pra onde que ele foi. Aí veio um moço e entregou pra mim. Poderia ser uma história de amor, né? O cara, assim, ai, aqui, você deixa eu cair. Mas não foi, não. Quase perdi meu perfume. Mas ele é um perfumão. Eu sempre falo que... Uma das coisas que as resenhas sempre falavam é que ele era muito doce. E eu não acho ele muito doce. Ele é um perfume que abre cítrico. Tem bastante flor de laranjeira. Tem uma cremosidade das amêndoas. E depois eu sinto um amadeirado. E o abaunilhado dele eu acho sutil. Não acho. Agora, ele pra enxaqueca, ele é terrível. Vou cheirar até pouquinho aqui. Ele pra enxaqueca é terrível. Mas eu acho ele mais elegante do que doce, assim. Acho um perfumão. Cara de rica, cara de trabalho, festa. É um perfume bem assinatura. Mais assinatura pra mulheres que são bem elegantes. Elegantes, sabe? Eu acho ele muito bom. E ele também fixa bastante. É isso. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Super beijo. Tchau, tchau.